Bom, gente, olha só o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou dando, sim, conteúdo relevante, eu sempre dou conteúdo muito relevante, só que se um dia você quiser resultado, é muito importante que você dê um passo a mais. E o porquê que isso? Hoje, por exemplo, se você quiser fazer uma faculdade, por exemplo, você consegue, antes de se matricular em uma faculdade, ver se aquela faculdade faz sentido para você? Eu não conheço nenhuma que possibilite isso para os alunos. Então, olha só, você tem a oportunidade de ter o contato com o professor, você tem a oportunidade de ter o contato com a didática. Então, você tem, antes de dar um passo além, você tem toda a oportunidade de analisar para ver se aquilo faz sentido para você, se aquilo faz sentido. E isso é muito bom. Eu vejo muita gente reclamando, ah, esse pessoal aí vive fazendo conteúdo, e aí no final eles têm o curso. Nossa, sim, e isso é muito bom. Isso é muito bom para todo mundo. Isso é bom para você que está consumindo, que está conhecendo todo o produto antes, e aí depois fizer sentido para você, aí sim você vai e dá o próximo passo.